Pessoal, quero mostrar pra vocês que carro vai sair aqui no portão. Dá um salve aí pro YouTube. Tchau. Gente, meu pai prometeu que não ia vender o Uno do Robo aí. Deu duas semanas, foi embora. Dessa vez não teve rolo não, viu galera? Foi só venda mesmo. Não conseguiu vender por 7 mil. Acho que vendeu super bem. Mas enfim, vou terminar aqui a reforma do Gol. Porque senão vem de onde se eu terminar. Porque já viu, né? Bora lá. Fala galera, Daiane Pimenta trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, como eu falei pra vocês aí. Bora pintar o Gol ou pelo menos tentar, né? Porque a gente tá numa correria aqui pro encontro agora que é sexta-feira. Então bora tentar aqui agilizar que tem muito processo ainda pra fazer até chegar na pintura. Então se você não é inscrito, já se inscreva e bora! É pessoal, um Gol pintadinho passando na sua tela. Quantos pontos de massa de correção, gente. Quantos porinhos. Agora a gente vai esperar secar essa massinha aqui. E enquanto isso a gente vai fazendo outras coisas aqui. Porque eu tô querendo jogar uma batida de pele na caixa de roda. Acho que eu vou fazer isso. Enquanto seca pra depois a gente lixar. Olha isso. É muito. Vai tudo pra ficar o mais perfeito possível. Deu bastante porinhos, viu? Mas vai dar certo. Bora lá. E aí E assim ficou pronto. 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 Muito ponto de massinha aqui com a correção rápida. E a gente lixa até ficar tipo no poro certinho. Não sei se tá pegando na câmera pessoal. Mas olha só. Fica exatamente no poro. Exatamente dentro do poro. A massinha de correção rápida. Ficou show, sério. Ficou todo deixadinho, alinhadinho. Sem nenhum poro. Aqui na tampa traseira era a parte que mais tinha. Ficou certinho aqui nos arranhão. Ah gente ficou top, sério. Agora que vamos fazer aqui. A gente precisa aplicar um outro primer em cima fino. Só pra servir mais de base mesmo. Pra não ter mapeamento. Só que aí antes eu tô querendo não. Eu vou. Eu vou montar aqui a frente ó. Com as peças que a Ponteiros Rodrigues nos enviaram. Então que é o capuz e os dois para a lama. Então eu vou montar pra jogar mais um primer. O último se Deus quiser. Não é Henrique? É. Tem que ter um fundo pra pintar né. Se jogar a tinta direta ali não é legal. Então tem que ter uma camada de fundo pra preparar a tinta né. Por que que você tá triste Henrique? Todo mundo tá comentando. Tô não. Tô um baixinho. Não. Triste. Agora é que eu tô de vibes. Não tá Luca? Triste? Não é porque o Fusca terminou né. Agora a gente fica calma lá. O Fusca não tá pronto. O pessoal comentou no último vídeo. Nossa Henrique tá muito tristinho. Realmente. Acredita Luca? Tô mesmo. E é isso que não viu em off. Tá mais ou aqui gente. A minha vida é zoar o Tio King. Eu ouço a pior que é verdade. Eu vou tentar filmar mais. Mas enfim galera. Voltando aqui pro G4. Eu tô difícil focar. Então a funilaria tá pronta. Então a gente vai jogar mais um primer bem fininho. Só pra servir de base. Dessa vez eu não vou usar tinta poliéster de base. Eu vou usar o próprio primer. Olha aí o jeito que ficou. Então bora montar a frente aí com as peças que a Ponteiras Rodrigues mandou pra gente. Bora. Tchau. 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 Olha só o nível que ficou aqui o nosso G4. A frente do nosso G4. Com o capô aqui novinho. Paralama novinho que a gente recebeu aí da Ponteiras Rodrigues. Gente sério. Ficou ótimo. Tudo bateu certinho. Ficou tudo muito bem alinhado. Fora que não vai massa nenhuma gente. Além de agilizar o processo. O projeto ficou com muita qualidade. Então show de bola. Ficou top. Vocês viram aí que eu passei uma lixinha. Foi uma lixinha 600. Foi só pra fosquear a peça mesmo. Pra gente aplicar o primer no carro todo. Então galera. Agora é só aplicar. Só que tem uma coisinha aqui ó. Tá incomodando a gente naquele lookinho. Olha só. Veio aqui um adesivinho. De lá ainda tá. Vou mostrar pra vocês. É um adesivinho da Ponteiras Rodrigues aqui. Com a especificação. Tudo certinho. E aí que a gente tirou. Mas ficou aqui uns vestígios de cola. Vou aproveitar essa situação aqui. Já vou passar uma dica pra vocês. Que é bem útil galera. Olha só. A dica galera. Esse produto aqui da Avonix. Olha só. Ele é o Strike. Removedor de piche e cola. Como assim galera. Sabe quando tem aqueles piche na rodovia. Que voam assim na caixa de roda. Até na lotaria. Então o Strike tira. E essas situações aqui também. De restinho de cola. Não. Vocês vão ver. Eu vou aplicar aqui pra vocês verem. Aqui tá no off. Vou colocar um. Ó. Vou aplicar aqui só um pouquinho. E deixar agir aqui um minutinho. Vocês vão ver a facilidade que vai sair. Aí pessoal. Passou aqui uns dois minutinhos. Bem pouco. Vim aqui com uma microfibra. E vai saindo tudo. Vou aplicar aqui mais um pouquinho. Acho que a cola tá bruta. Tcharam. Saiu tudo. Agora já pode lixar aí galera. Sem problema nenhum. Sem nenhum vestígio aqui de cola. E o cheirinho. É muito bom. O cheirinho tipo de laranja. Sabe? Laranja. Farando bom. Não. O cheirinho de laranja. Muito, muito bom. Sério. Anota aí galera. Strike da Avonix. Então pessoal. Precisou aí remover vestígio de cola. Ou então piche ó. Pode apostar aqui no Strike da Avonix. Vou deixar o link desse produto aqui na descrição. Pra você adquirir. Pode adquirir que é top. A Avonix é top. Fora que o preço é bem legal. Então vou deixar aqui galera. Pode apostar aí no Strike da Avonix. A Avonix é top. E aí galera. Acho que já deu por hoje viu. Esteve ótimo. Rendeu muito. E aí pessoal. Um outro dia por aqui. Será que hoje é o dia da pintura? Vamos tentar hein. Ontem então a gente jogou aqui o primer. Uma diluição bem fininha assim. Só mais pra dar um fundo mesmo aqui. Pra não ter mapeamento aqui no nosso Gol G4. E jogamos também galera. Um KPO aqui ó. Com ar sabe. Pra ficar esse efeito aqui na caixa de ar. Olha só. E a gente vem e pinta por cima aqui. Juntamente com o carro todo. Vai ficar show. Então galera. O próximo passo. É lixar esse primer aqui. Como é um primer bem fininho. A gente vai usar só duas lixas. 400 e 600. Pra aí ficar no ponto da pintura galera. Olha só. A gente já adiantou aqui as entradas de porta. Deixamos com 600. Porque como não foi primer aqui. Já pode focacar direto na 600. Então é isso. Próximo passo. Deixar o Gol inteirinho agora. 400 e 600. Será que o Henrique vai ajudar a nós? Não né Luca? Não. Não vai ajudar não. Não. É o Kiki do mundo paralelo. Olha lá Kiki. Que custa Henrique. Rapidinho. Vai dar não. Então vou mesmo só com o Tio Luquinha mesmo. Não dá nada não. Bora lá. Pega uma lixinha e vem. Pega uma lixinha e vem. 400? 400. Tá cortando bem. O primer tá bem lisinho. É só duas lixas. 400, 600 e tinta. Mas se fosse três lixando ia ser mais rápido. Você acredita? Estou soldando. Ah o que o tanto de sol tem que fazer? Não. Mostra aqui Dai. Olha lá. Vai lá. Isso aí. Pra quem não conhece o Hot Wheels. Cara tem muita solda. Era um Uno né Dai? Vai. Faz tua publica. Quem quiser assistir vai lá no meu canal. Galera é muito legal Henrique. Que tá fazendo esse carrinho aqui. Que era um Uno inspirado aqui no Hot Wheels. Vou deixar o link do canal dele pra vocês assistirem. É muito bacana. Bora continuar lixando aqui né. Eu com o Tio Luquinha. Falta pouco agora. Eu com o Tio Luquinha. Chegou o momento aqui da pintura. do nosso Gol G4. Só uma pausa aqui pro Picolé. O Tio Luquinha tomou uma mensagem importante. Qual? Fala que eu te ensinei a abrir um Picolé. Antes você ralava né Lu? Eu que eu abri ele assim ó. Aí não é assim. Eu vi o Daelho fazendo assim ó. Eu fiquei. Nossa. Nunca abri certo. Vocês abriam Picolé certo galera? É Picolé que chamam na cidade de vocês? Acho que tem vários nomes não tem? É não. É Chup Chup que tem um nome que era aí. É comenta aí galera. É Tacolé. Tacolé. Mas galera o nosso Gol tá prontinho pra ser pintado. O chão tá limpo. O carro tá limpo. Passamos o engraxão pra tirar qualquer tipo de sujeira e de gordura que esteja no carro. Todo isolado. Eu com o Tio Luquinha aqui gastou uma hora e quarenta minutos pra isolar o carro todo. Contando ali a interna. Até que foi rápido né. Que é bastante coisa. Eu tô com uma expectativa muito grande nesse carro aqui. Sabe? Tô sentindo que ele vai ser o mais bonito que eu já fiz. Ficou muito bem alinhado. Gostei muito da fumilaria dele. Sério. Ele ficou muito bonito. Tá ficando muito bonito né. Vamos fazer a pintura aqui então. Com tinta poliéster dessa vez. Com prata Sirius. Porque muitos de vocês comentaram que era o prata Sirius aqui. A cor oficial do nosso dia 4. Teve outros também que comentaram que era o prata reflex. Teve vários tipos de prata. Mas a maioria disse que é o Sirius. Então bora lá com o prata Sirius. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto